Minha mulher Minha mulher Se ela for embora eu mando o pau lá atrás de novo Tô apertado que nem um pinto novo Se ela for embora eu mando o pau lá atrás de novo Minha mulher é muito trabalhadeira Mas é muito faladeira e gostar de passear Esta semana foi na casa da vizinha Disse que voltava logo, quase que não voltou mais Esperei tanto que perdi a paciência Chamei o pau lá atrás de novo Vai Paulo atrás da minha mulher Tô apertado que nem um pinto novo Se ela for embora eu mando o pau lá atrás de novo Tô apertado que nem um pinto novo Se ela for embora eu mando o pau lá atrás de novo Vai Paulo atrás da minha mulher Vai Paulo atrás da minha mulher Ô Paulo vai atrás dela viu Se ela não voltar eu vou mandar o pau lá atrás de novo Paulo turma aí onde eu mandar né Ah Paulo tu sabe onde eu mandar tu ninguém né Mantém, 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 mantém o pau lá atrás Mantém, mantém Sebastiana meu bem Chegue pra perto de mim Deixa eu sentir seu calor Um pouco dos seus carinhos Deixa eu sentir seu calor Um pouco dos seus carinhos Querida mãe você sabe Que eu não posso me casar Com esta situação Mas só quando melhorar Mas só quando melhorar Mas só quando melhorar Eu vou sair por aí Nessa triste solidão Mas quando eu sinto saudade Te mando meu coração 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 Sebastiana, meu bem, chegue pra perto de mim Deixa eu sentir seu calor, um pouco dos seus carinhos Querida, mas você sabe que eu não posso me encaixar Com esta situação, mas só quando melhorar Mas só quando melhorar, mas só quando melhorar Eu vou sair por aí, nessa triste sol então Mas quando eu sinto saudade, te mando meu coração Te mando meu coração, te mando meu coração Te mando meu coração, te mando meu coração Sebastiana, meu bem, chegue pra perto de mim Deixa eu sentir seu calor, um pouco dos seus carinhos Deixa eu sentir seu calor, um pouco dos seus carinhos Querida, mas você sabe que eu não posso me encaixar Com esta situação, mas só quando melhorar Mas só quando melhorar, mas só quando melhorar Eu vou sair por aí, nessa triste sol então Mas quando eu sinto saudade, te mando meu coração 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 Adeus mamãe que eu já vou viajar Que nessa terra eu não quero mais ficar Uma morena que eu amava de verdade Com falsidade ela deixou de me amar Uma morena que eu amava de verdade Com falsidade ela deixou de me amar Eu vou sair da minha terra querida Cheio de mamãe sei que ela vai chorar É uma dor que me dói no coração Mas nesta hora eu não posso suportar É uma dor que me dói no coração Mas nesta hora eu não posso suportar Eu vou sair por este mundo além Sentir alguém que queira me acompanhar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Adeus mamãe que eu já vou viajar Que nessa terra eu não quero mais ficar Uma morena que eu amava de verdade Com falsidade ela deixou de me amar Uma morena que eu amava de verdade Com falsidade ela deixou de me amar Eu vou sair da minha terra querida Deixo mamãe sei que ela vai chorar É uma dor que me dói no coração Mas nesta hora eu não posso suportar É uma dor que me dói no coração Mas nesta hora eu não posso suportar Eu vou partir por este mundo além Sentir alguém que queira me acompanhar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Esta sanfona que eu levo aqui comigo Nas horas tristes ela vai me consolar Se eu tivesse a tonalidade como tenho sabiá Eu ia lá pras campinas somente pra me encantar Pra matar minha saudade nestas noites de luar Pra matar minha saudade nestas noites de luar De ver a chuva cair a primavera passar Saudade meu bem saudade eu não sei se vou voltar Vivo como um passarinho preso Sem poder voar Vivo como um passarinho preso Sem poder voar Se eu tivesse a tonalidade como tenho sabiá Eu ia lá pras campinas somente pra me encantar Pra matar minha saudade Pra matar minha saudade nesta noite de luar Pra matar minha saudade nestas noites de luar De ver a chuva cair a primavera passar Saudade meu bem saudade eu não sei se vou voltar Vivo como um passarinho preso sem poder voar Vivo como um passarinho preso sem poder voar Vivo como um passarinho preso sem poder voar Se eu tivesse a tonalidade como tenho sabiá Eu ia lá pras campinas somente pra me encantar Pra matar minha saudade nesta noite de luar Pra matar minha saudade nestas noites de luar De ver a chuva cair a primavera passar Saudade meu bem saudade eu não sei se vou voltar Vivo como um passarinho preso sem poder voar Vivo como um passarinho preso sem poder voar Vivo como um passarinho preso sem poder voar